Uma boa notícia para os valadarenses, o governo de Minas anuncia um acordo internacional com uma indústria austríaca para geração de empregos aqui na região. O contrato assinado reserva um investimento de 285 milhões de reais investidos na instalação de uma unidade em Governador Valadares. O governo de Minas e um grupo austríaco assinaram nesta sexta em Viena o acordo. A expectativa é de 200 empregos diretos aumentando a renda e a qualidade de vida no leste de Minas. A comitiva na Europa é liderada pelo governador Romeu Zema, que gravou um vídeo da formalização do termo. E conseguimos com a empresa aqui a confirmação, inclusive ela já definiu o local em Governador Valadares, onde fará mais de 280 milhões de investimentos, contratará mais de 200 funcionários qualificados, vale lembrar, e passará a produzir nessa fábrica de Valadares, peças que são utilizadas em usinas hidroelétricas. E o que nós temos que salientar aqui, que é muito importante, é o seguinte, a maior parte das usinas hidroelétricas do Brasil e também de Minas Gerais, tem geradores que já tem 40, 50 anos, 30 anos, que produzem menos energia do que geradores mais modernos. Com isso a empresa tem um grande mercado para atender e nós vamos ainda, já que a CEMIG vai fazer essa modernização de geradores, termos ainda uma empresa mais eficiente em Minas Gerais, mais verde, já que mais energia será gerada com os mesmos recursos naturais que já são utilizados.